Qualidade de vida e consumo saudável é muito mais que saber de onde vem o alimento que você consome. Em Tapes, o casal Zigomar e Selma tornaram a vida exemplo. Em uma propriedade com pouco mais de 4 hectares, a produção de alimentos para o próprio consumo se reflete em produtos que são vendidos no mercado público da cidade. Muito mais que um negócio familiar, a construção de amizades para a vida. No programa Alternativas de hoje, Salete Carolo nos mostra esse casal e algumas técnicas simples usadas na produção familiar. Ele cuida da produção, já vimos, né? Que ele se preocupa como alimentar o solo, como corrigir o solo, o que plantar e tudo mais. E parece que a sua tarefa é comercializar, é dar vazão daqui, né? E ela administra o dinheiro também. Mas isso é bonito, porque vocês fazem junto, mas cada um tem um papel específico para gerenciar essa unidade de produção de vocês. Por isso que às vezes dá certo, né? Duas cabeças pensando é melhor do que uma só, né? Mas então, dona Selma, como é que é a produção de vocês? É para a subsistência de vocês e, por sinal, vivem bem, né? Bem alimentados, bem nutridos, vida longa. E como é que é a comercialização do excedente de vocês? Desde lá do início, como sempre foi? Como sempre foi, a comercialização, a gente fazia as feiras livres, quando começou em 87, foi melhorando o mercado. Agora nós temos mercado público lá que a gente comercializa toda a produção que sai aqui, né? A maioria, vai lá, às vezes alguém comendo alguma coisa, também vem buscar aqui alguns fregueses, mas a maioria, assim, lá é que a gente comercializa. Duas vezes por semana, sempre, é muito difícil a gente não ir. E tudo que a gente leva, vende. Depende muito dos outros produtores, que também, às vezes, têm o mesmo produto, então, dá o excesso. Aí o excesso também volta para casa, para os bichos. Às vezes as pessoas dizem, Ah, mas que pena, que julgaria, volta fora. Tá, não vai fora, nós aproveitamos para os animais, né? Porque não comercializamos fora do mercado público. E dá para dizer que com esse excedente que vocês geram aqui e comercializam no mercado público, dá para se garantir uma renda equilibrada para viver? Olha, para viver, praticamente não, porque hoje tudo é tão caro, tudo é tão... A luz, a água, tudo que é coisa que a gente usa, mas ela complementa, porque o salário da gente também não é muito, então é um complemento do salário. Porque a gente também não se dedica assim, nem tem condições de se dedicar mais. Então, às vezes, falta uma alface, falta um produto, ou de saúde, ou de condições de replantar. Às vezes, não tem uma continuação sempre, sempre, de certos produtos. Agora mesmo nós não temos cenoura. Aí as pessoas, ah, todos querem cenoura. Então, a gente está faltando, mas temos beterraba. Então, as pessoas substituem um produto pelo outro, né? Mas fazer, para viver só disso aí, para nós é difícil, porque a idade não ajuda mais, né? Eu, por exemplo, não posso fazer nada de muito esforço, de muita coisa. Mas uma pessoa nova, assim, um casal novo que trabalhasse, fosse, eu acho que conseguiria tranquilamente. Que não deixasse faltar o produto. Sempre tivesse um produto, eu acho que dá. É que as pessoas, às vezes, eu não acredito muito, né? Nisso aí. A dona Selma é uma das fundadoras da primeira feira do produtor rural em Tapes. Conta para nós, há quantos anos atrás, e como é que vocês foram se organizando para chegar neste mercado público que tem hoje? Nós começamos na feira, que era na praça, a prefeitura que apoiava, levava os cavaletes, as coisas nos dias de feira, e a gente vendia os produtos que tinha. Em 1987. Ele que fazia a feira, porque eu sou professora, e naquele tempo eu trabalhava, então, às vezes, eu colhia as coisas aqui, e ele ia para vender, era ele, então, ele dizia assim, ah, tu não vai na feira desde 1987. Mas eu toda a vida, eu ajudei, né? E na hora de ir, pegava a caronia, mas na hora de ir para a aula lá, eu tinha que ir para a aula, não tinha que ficar na feira. A família, tu estava perguntando como é que a gente organizou para chegar aí, né? Da seguinte maneira, é que, ela era professora, eu não, quando eu vim para cá, eu não tive emprego, eu fui trabalhar por conta, né? E também não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Então, a gente foi, né, aos pouquinhos, cada ano aumentando um pouquinho, mais uma vaquinha, mais um porquinho, naquele tempo, né? E todo mundo participando. Aí veio os filhos, já estudavam, já saía com uns litrinhos de leite na bicicleta, ela também levava para o colégio, também levava leite. E todo mundo participou, né? Ela dava aula, eu ia para a feira. Depois ela se aposentou, eu passei o bastão. Ela dava a feira para nós e para mim e os filhos, né? A guria, depois que ia também junto, né? É um complemento de renda, né? Quer dizer que, até muito significativo, vamos dizer assim, né? Porque se não fosse isso aí, talvez a propriedade não se mantinha, né? Porque tem custos também, tem arame, tem toda a conservação, né? O galpão que cai, isso aqui já foi refeito, foi feito uma vez, já foi refeito novamente. Então, ele é um bom complemento. Quer dizer, a propriedade é pequena, mas na verdade, eu não anotei tudo que eu produzia aqui, mas olha, é bastante coisa durante esses anos que a gente está aqui, né? Então, talvez viver só aqui, quando eu cheguei, não daria, não teria condições, né? Mas como a gente foi sempre fazendo, complementando uma renda assim que veio, criou os filhos, os filhos estudaram, foram embora, se formaram e a gente está gordinho aí, está tranquilo. Está bem nutrido. O programa Alternativas, então, apresenta, a partir desta unidade de produção familiar, agricultura camponesa, a produção de alimentos saudáveis, que com certeza nos traz uma vida mais saudável, um planeta mais saudável e uma comunidade mais sustentável. Você pode encontrar tudo isso que nós visualizamos aqui e que foi comentado, você pode encontrar todos os sábados e todas as quartas-feiras no mercado público aqui em TAPES. TAPES.